Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o meio campista Wesley e será que ele poderia ser uma opção viável para o Paysandu? Que história é essa de que foi uma indicação inclusive do técnico Marquinhos Santos, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre o meio campista, que no caso tem ainda um novo time, até quando vai ser o contrato e se seria viável pensar ainda no caso já para essa janela, pelo meio do ano né, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes além disso, quero trazer aqui atualizações do Paysandu com um volante aí podendo fazer a sua estreia pela equipe que vai ser peça importante, quem sabe já para o duelo no final de semana, na rodada na Série C enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes Ações de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arter Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos aqui que já postamos diversos conteúdos né, do papão, seja de notícias do mercado da bola, projeto de clube empresa que já tem mais de 110, 130 vídeos aqui no canal, na playlist que eu vou deixar quando terminar esse aqui para você conferir né, caso não tenha visto os outros vídeos que postamos recentemente Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da DG Store que está com essa ótima promoção né, essa camisa bem bonita do Paysandu para você adquirir no caso aqui com 10% de desconto vindo pelo canal, aqui pelo Black Arter Lá na DG, essa camisa aí, sem a personalização do papão desse ano, saindo por 130 reais e ela com a opção personalizada, com seu nome, o número nas costas, saindo aí por 160 e você tendo também esses 10% de desconto falando que veio aqui pelo canal Só você vir aqui no link na descrição, no Instagram, manda mensagem lá, fala aqui para o Danilo né, que veio aqui pelo Black Arter que você vai ter esses 10% para adquirir essa camisa do Paysandu e também de vários outros clubes né Tem times internacionais, excelentes modelos, saindo aí a partir de 100 reais até 130 sem a personalização e personalizadas a partir de 160 Times nacionais, internacionais e vários outros exemplares aí para vocês Quem for de Belo Horizonte aí, tem também a opção na Rua dos Goitacazes, no centro de Belo Horizonte para você adquirir a sua, então vai lá no link na DG, vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado Bom, quero começar falando sobre um jogador já regularizado né, para estrear pelo Paysandu que a respeito do meio campista Nenê Bonilha, de 31 anos de idade jogador que foi anunciado na última sexta-feira e que já tem disposição para o jogo no final de semana do Paysandu, no caso contra o Manaus Enfim, jogador que estava por último no Santo André, onde havia disputado no Campeonato Paulista 11 partidas, não marcou nenhum gol e deu aí uma assistência Atleta bem experiente né, se você for analisar a carreira dele, 31 anos de idade, surge na base do Corinthians depois disso passa pelo Vila Nova, Rio Claro e joga também lá no futebol português durante 3 anos no Nacional, de Portugal e no Vitória, no caso foram mais de 65 jogos no futebol europeu depois volta para o Fortaleza em 2018, faz parte do time na reconstrução e fica no Fortaleza até 2020 para falar a verdade no Fortaleza, apesar dele ter ficado esse muito tempo não conseguiu jogar com frequência por problemas de lesões não é à toa que nesse período todo, basicamente mais de 3 temporadas não jogou nem 35 partidas pelo Fortaleza passou também um curto período lá no Veracruz do México e voltou para o Cuiabá, onde jogou a Série B de 2020 total 21 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência no ano passado ele termina bem a Série B pela Tombense onde a equipe do interior de Minas consegue até mesmo ficar dentro do G7 ali do Campeonato Brasileiro da Série B onde ele havia feito pela Tombense na reta final da Série B 16 partidas com 2 gols marcados, além também de uma assistência então por conta desse bom desempenho foi jogar na primeira divisão do futebol paulista e surgiu mais uma opção para o Paysandu vindo do futebol do Campeonato Paulista que é o mais forte aí no Brasil e que acaba que vários times não tem o calendário completo para o ano e sobra alguns jogadores que tem um potencial interessante igual o Nenê que acabou ficando livre depois de não acertar com nenhum time da Série A, da Série B o mercado se encerrou e o Paysandu trouxe essa contatuação que eu acho que vai ser uma boa peça quero saber o que vocês tem a dizer a respeito do jogador um dos primeiros reforços né até aqui indicação no caso também do Marquinhos Santos bom, falando em indicação do técnico Marquinhos Santos quero falar aqui sobre o meu campista Wesley onde lá no Twitter no caso a conta aí do empresário JRB trouxe essa notícia de que um dos interessados também seria o Wesley a pedido do técnico Marquinhos Santos para a sequência da temporada já trouxe aqui um vídeo também sobre outros meu irmão também que já falou né sobre o Patrick, o Mateuzinho e também no caso o Lindoso na tela final eu deixo aqui para vocês conferirem sobre esses outros jogadores nesse em específico quero falar sobre o meu campista Wesley e assim, ele não está livre no mercado tá ele tem contrato com uma equipe lá do Irã realmente eu até fiquei surpreso com essa equipe do Irã até junho de 2023 até o dia 30 de junho de 2023 faltando um pouco mais de 40 dias para encerrar esse seu vínculo ou seja, já pode assinar sim um pré-contrato e eu acho difícil que ele fique por lá está desde o início da temporada nesses 6 meses né basicamente aí de contrato foram até aqui 12 partidas não marcou nenhum gol e nenhuma assistência pelo menos de acordo com o gol que é onde eu tiro aqui as informações né na temporada passada jogou pelo Ceará muito pouco 9 partidas apenas um gol marcado 2021 fez uma boa campanha pelo Juventude com 34 jogos começou a jogar com mais frequência 2 gols e uma assistência ele que também é experiente né em questão de idade está aí com seus 31 anos também mas já passou por vários times é revelado pelo Atlético Mineiro e pelo Flamengo na categoria de base roda ali por muito tempo Chapecoense Santa Cruz em 2014 onde foi muito bem 24 jogos 7 gols marcados teve uma passagem boa pelo Ceará também em 2015 52 partidas e 3 gols além também de ter jogado depois dessa boa passagem pelo Ceará no futebol japonês lá no Vissau Coupe tá um dos principais times mais ricos da época em 2017 com 19 partidas desde então voltou de empréstimo ficou 3 temporadas e meia no Ceará sendo uma opção no banco de reservas né foram mais 82 partidas 4 gols e 8 assistências nesse período antes do empréstimo para o Juventude e ter terminado também essa passagem pela equipe cearense onde ele é um dos quase eu diria que ídolo num passado recente no Ceará por ter participado de toda a crescida do Ceará de volta a Série A depois ficando na primeira divisão por tanto tempo e depois tendo um rebaixamento indo lá para o futebol do Irã acho que pode sim ser uma boa opção aquela coisa vai ter se interessados na sua contratação mas eu vejo que se apresentar um bom projeto ainda mais o técnico Marquinhos Santos demonstrando interesse na sua contratação poderia sim ser uma peça viável se ele tivesse contrata até o final do ano aí ficaria mais complicado mas pela circunstância por ele não estar conseguindo esse ritmo de jogo desejado acho que poderia sim ser uma alternativa interessante jogador que na função no meio de campo ele atua realmente como um meio ofensivo quando era mais novo tinha mais velocidade atuava também pelas beiradas principalmente pelo lado direito do campo o Wesley que já fez várias partidas na Série A pelo Ceará jogando essa função e que então vai ser uma peça que vai ficar livre no mercado aí faltando pouco mais de 40 dias já vai ter seu contrato terminado com a equipe do Irã e ficaria livre então para assinar com qualquer time acho que seria uma boa opção para o Paissandu deixa aqui embaixo então a sua opinião nos comentários bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajudar a gente do Black Carter a chegar a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos que eu conto com a ajuda de vocês esse vídeo aqui falando sobre o Rodrigo Lindoso será que seria uma opção para o Paissandu que eu mostrei aqui para vocês já trouxe vídeo aqui no canal clica lá dá uma olhada e a playlist com mais de 100 vídeos aqui do Paissandu também e notícias recentes do mercado da bola aparecendo para vocês valeu galera tá tipo de 아�ermas e não esqueça de deixar vamos lá para mostrar